Oi, lindezas! Hoje vou tentar reproduzir aqui com vocês a minha maquiagem de noiva, gente! Uma maquiagem bem clássica, porque eu escolhi assim, porque eu não gosto de maquiagens muito, sabe, diferentonas. Ainda mais pra noiva, né, eu queria uma coisa assim bem a minha cara, então eu escolhi essa maquiagem bem clássica. E quem me produziu foi a Larissa Carletti, que é a minha professora no meu curso de maquiagem, que sim, gente, eu ainda não terminei, faltava uma aula, por causa da correria da vida, eu não consegui ainda finalizar, mas esse ano finalizo, em nome de Jesus. E como ela é a minha professora, eu sei de muitas técnicas, né, que ela fez em mim, porque ela me ensinou essas técnicas. Então vou dar algumas dicas aqui pra vocês e vou tentar reproduzir, né, chegar o mais perto possível da maquiagem que ela fez em mim para o meu grande dia. Vou tentar me maquiar hoje, sem prender o cabelo, pra mim não ficar tão estranha nesse vídeo. Minha pele já tá limpa, agora eu vou tonificar a minha pele. Vou usar esse tônico hidratante da Daisy Peroso. E agora esperar absorver. Aí você pode usar um leque ou um ventiladorzinho, né, pra ajudar na absorção. Agora eu vou vir com esse hidratante da Nivea, que tem até muito tempo que eu não uso ele, mas eu sei que a Larissa usa bastante. E eu não sei se ela usou esse em mim, porque a gente fica de olho fechado, né, gente? Mas certos produtos eu identificava pelo cheiro, acredita? Pelo cheiro eu consegui identificar qual era o produto. Mas esse hidratante aqui muitos maquiadores usam, tá? Como minha pele, ela tem ficado muito ressecada aqui na região da olheira e na testa, e eu falei isso com a Mário, ela veio com um olhinho. Eu vou usar esse daqui. Na região da olheira. E um pouquinho aqui na testa. Porque se não hidratar bastante essa minha região, craquela. E uma dica, gente, é você sempre puxar a hidratação pra pálpebra também. E aqui pro cantinho, porque a gente sempre esfuma muito essa área, então tem muito atrito. Então é muito importante hidratar essa região. Agora a primer. Esse aqui que eu sempre mostro aqui no canal. Vocês já devem estar cansados de ver. Mas ele é maravilhoso, gente. Ele é incrível, sensacional. Super desfaço os poros. E eu acho que a Larissa usou esse em mim também. Porque vários produtos que eu uso de maquiagem foi indicação dela, né, que eu comprei. Então por isso que algumas coisas eu tenho igual. Aí eu gosto de passar na região do nariz. Já passei. E aqui, ó. E trazendo até aqui embaixo. Porque eu tenho muitos carocinhos na bochecha. Agora de base. Eu não sei exatamente o que ela usou. Como eu disse, eu não sei muitas coisas que ela usou. Mas algumas coisas eu deduzi, né. Mais importante é o resultado final ficar parecido. Eu vou usar a base da MAC. Só que eu não sei exatamente qual a base que ela usou em mim. Porque o meu foi a técnica Airbrush. Que é aquela maquiagem com aquela maquininha. Tipo, que solta maquiagem em vapor. Eu não sei explicar, gente. Que é tipo um vaporzinho, sabe? Airbrush. Dá uma pesquisada aí que vocês vão entender o que eu tô falando. Aí eu vou misturar dois tons. Eu vou pegar o NC15. Vou colocar dois. Mais um pouquinho. Tipo, três pumps. E um pumpzinho da NC30. E vou dar duas gotinhas do diluidor da Ana Paula Marçal. Porque ele torna a maquiagem à prova d'água. E make de novo, né, gente. Tem que ser à prova d'água. Porque o chororô é garantido. Com a esponjinha úmida. Vou aplicar a base em todo o rosto. Sempre lembrem de descer a base para o pescoço. Para dar uma igualada. Agora com a base toda aplicada. Nós vamos usar o contorno cremoso. Porque aí ia fazer o contorno durar muito, gente. Vou usar esse contorno aqui em stick. Com o pincel Kabuki. Que eu gosto. Acho que fica fácil para esfumar. E eu senti que o contorno que a Lari fez em mim. Foi um contorninho mais reto. Não descia muito para a boca. Eu já gosto desse contorno mais retinho. E eu senti que ela fez ainda mais reto. Do que eu costumo fazer. E eu gostei muito. Dá um efeito bem bonito na hora das fotos. Subi com o contorno também para a testa, gente. Porque a pessoa que tem uma testinha, né? Vocês já sabem. Aí eu gosto de aplicar aqui nas minhas entradinhas. Que não são pequenininhas. Aí aqui na testa eu não venho com muito produto não. Para não ficar muito marcado. Agora se eu sentir que ficou em algum lugar meio marcado. Eu venho com a esponjinha da base. Eu vou dando acabamento em volta do contorno. Que aí vai esfumando as bordinhas. Essa dica é mara. Agora nós vamos usar o corretivo. Primeiro eu vou usar esse aqui da Criolan. O D3. Ui! Eu vou aplicar aqui. Aí eu gosto de fazer assim. Porque às vezes na hora de esfumar a gente vai abrir ele mais um pouco, sabe? Aí eu gosto de colocar ele mais concentradinho. Agora com a esponjinha novamente, eu vou dando batidinhas para o corretivo ele assentar. Corretivo cremoso aplicado. Agora eu vim com esse líquido da Tracta. Como eu sempre digo aqui, para deixar o corretivo cremoso mais lisinho. Porque o corretivo líquido ele traz esse efeito para a pele. Aí do mesmo jeito, eu vou dando batidinhas. E esse aqui eu vou dando batidinhas e levando o corretivo para os outros cantinhos aqui de baixo. Partes cremosas feitas. Agora a gente vai selar essa pele. Eu vou vim com esse pó da Playboy. O meu é a cor 1. Eu vou tirar essas marcações, ó. Que ficam. E logo eu vou vim com o pó. Fiz aqui o nosso bake. Agora eu vou vim com esse pó aqui da RZ. Esse aqui é o amarelo opaco. E vou aplicar em todo o rosto. Gente, isso é muito pó? É muito pó. Mas é isso aqui que vai fazer a pele fixar. A maquiagem realmente ficar no seu rosto. Então, tá aqui pó sem misera. Depois de aplicar, aí eu venho espalhando, sabe? Esfumando pó, tirando o excesso. Agora eu vou mostrar o contorno em pó. Eu vou usar esse doozinho aqui, ó. Da Eudora. Vou usar esse tonzinho de contorno. Pincelzinho, vou achatar ele. E vim, tipo, potencializando o contorno cremoso que a gente fez embaixo. Uma coisa que eu não tenho feito é contorno de nariz. Por quê, gente? Contorno de nariz. Ou você fica linda com ele. Ou acaba com sua cara. Mas eu vou me arriscar aqui a fazer um pouquinho. Tô sem prática, confesso. Mas vou tentar deixar meu nariz mais fino. Gente, ficou péssimo. Mas vocês ignoram e ficou bom, não. Sei lá. Enfim. Tentei suavizar aqui com um pincel de pó, mas não gostei muito, não. Enfim, vamos para o blush. Pelas fotos, assim, eu acho que ela usou um tom parecido com esse daqui. Esse é um contorno da Bruna Tavares. Mas o tom que tá nas fotos do blush parece muito com esse daqui. O blush é praticamente pra fazer o acabamento do contorno. Aí é na pontinha dele e em cima. É bom que você já vai dando mais uma esfumada no seu contorno. Prontinho. É isso. O blush. Agora, iluminador, né? Peguei o mesmo pincel que eu fiz com o contorno da nariz. Dei uma limpada aqui. E eu acho que eu vou vir com um iluminador mais rosadinho. Porque eu acho que combina mais com o meu tom de pele. E o iluminador você aplica bem aqui no altinho. A gente tem um ossinho. Você vai aplicando e esfumando. Vou aplicar aqui na pontinha do nariz. Acho que eu até preferi aplicar com o dedo. Que aí eu tenho mais precisão pra não deixar esse nariz torto. Ou mais torto, né? Porque eu acho que eu já fiz um contorno meio torto. Gente, queria me achar não. Mas essa pele tá ficando mara. Quer dizer, ficou, né? Agora a gente só vai finalizar com o fix. Vou vir com esse da MAC. E aplica de longe. Tá? Uns 30 ou mais centímetros de distância. Gente, depois que eu aplico o fix, eu sinto que a pele, assim... Fica outra cara. Tipo, dá uma suavizada em tudo. Une tudo. Ai, fica maravilhoso. E assim que eu aplico, eu gosto de ter muito cuidado. Não fica fazendo expressão. Fica paradinha. Seca com leque. Porque a sua pele tá molhada de novo. Então, se você ficar fazendo muita coisa, ela vai acabar marcando. Já preenchi a minha sobrancelha, gente. Porque eu disse pra vocês no último vídeo de make aqui no canal. Vou deixar linkado se você ainda não viu. Que foi o Maqui e Fala. É que minha sobrancelha está gigantesca. Já vai fazer dois meses que eu não faço ela. Então, tá assim. Tá complicada. E eu já prometi pra vocês. Eu vou cumprir. Muita gente me pede de um vídeo explicando como eu preencho a minha sobrancelha, tá? Então, aguardem que teremos esse vídeo. E já passei um corretivo aqui na pálpebra. Porque agora vamos para os olhos. E o que eu escolhi, gente, foi o marronzinho. Como eu disse, bem clássico. Com um cantinho bem iluminado. E pra isso, eu vou usar essa paletinha da Juvias. E eu acho que eu vou usar só esses dois tons aqui. Pelo que eu vi, ela veio com um marronzinho no cantinho, né? E aqui na parte iluminadinha, ela veio com um pigmento. E eu acho que ela colocou um fundinho branco. Vamos ver aqui ao longo da maquiagem se eu vou sentir necessidade de colocar um fundinho branco aqui no começo também. Se eu lá tinha acabado a bateria. E eu tava usando o fone pra ser meu microfone. Eu espero que o som não mude aí pra vocês. Enfim, vamos prosseguir. Vou pegar um pincelzinho aqui. Esse é o da New Face. Acho que eu vou começar por esse olho aqui. Pra vocês conseguirem ver. Tirei aqui as marcações. Agora eu vou vir com um pincelzinho. Nessa cor aqui, ó. Tô achando que eu só vou usar ela. E aplicar aqui no cantinho. Vou concentrar bem aqui. Eu acho que essa cor tá muito similar à que ela usou em mim. Muito, muito, muito. Tô fazendo meio que a base primeiro. Pra depois a gente esfumar as bordas. Mas eu senti que ela meio que fez um esfumado diagonal. Mas não foi diagonal. Deu uma leve puxadinha. Agora eu vou vir com esse pincelzinho aqui. Que é da Dive Cup. E sem produto, eu vou dar uma esfumada aqui nessas bordas. Ai, gente. Acho que tá ficando igual. Olha como que tá. Eu acho que tá ficando igual. Vou fazer aqui do outro olho a mesma coisa que eu fiz nesse. Agora, eu vou vir com o clarinho aqui no começo. Que eu acho que vai fazer diferença. Vou pegar esse aqui, ó. Que é quase um branquinho. Da mesma paletinha. E vou aplicar aqui no comecinho, ó. Deu uma leve diferencinha, ó. Tá vendo? Ficou mais clarinho. Porque eu acho que quando a gente jogar o pigmento, vai dar um efeito maior. Agora, antes da gente ir pra parte do pigmento, vou molhar esse meu pincelzinho da Ico. Molhar um pouquinho no fix. Eu vou tirar um pouco do excesso. E vou vir aqui no cantinho da sombra e pegar. Aí, eu vou aplicar aqui, ó. Na parte de baixo dos olhos. Gente, esse acabamento embaixo do olho faz toda a diferença. Olha isso. Fica muito, muito, muito mais lindo. Agora, eu vou vir com o pigmento da Bittarra. Ele é branquinho, com um fundinho amarelado. Vou vir com esse pincelzinho da New Face, número 51. Vou pegar aqui. E aplicar. Ai, gente, eu amo. Olhem isso. Que lindo, gente. Dá um efeito maravilhoso. Ah, e eu senti que ela deu essa subidinha aqui com o pigmento, sabe? Por isso que eu subi com ele também. Olhos finalizados. No dia, eu usei cílios postiços. Só que eu ainda não tenho segurança pra colar cílios postiços em mim. No caso, eu preciso praticar, né, gente? Pra mim, me aperfeiçoar. Mas foi um cílios muito delicadinho, muito natural que a gente usou. Então, eu apliquei uma máscara de cílios. Eu acho que ficou bem parecido. Agora, pro batom, eu vou fazer uma misturinha de dois batons. Esse da Ruby Rose, que é o número 056, com esse aqui da Avon, que é a cor Nude Matte. Primeiro, eu vou aplicar esse, que ele é mais escurinho. Porque o meu batom foi bem naturalzinho. Ah, e tem fotos que eu tô com gloss e tem fotos que eu não tô. Porque muitas fotos a gente tirou no making of e eu não tinha passado o gloss ainda, Lari. Não tinha passado o gloss em mim ainda. Aí, hoje, o que eu vou fazer com vocês sem o gloss? Apliquei o da Ruby Rose. Agora, eu vou vir com o da Avon. E aplicar por cima. Make finalizada, gente. Me digam o que vocês acharam. Se ficou parecida ou não. Eu achei muito parecida. Muito, muito, muito. Me bateu uma nostalgia aqui agora. Sério, tô me sentindo muito noivinha. Só faltou meu vestido, meus acessórios. Ai, gente, que saudade. É um momento muito, muito especial. Então, me ver, de novo, como eu fiquei no dia, tá sendo muito gostoso, sabe? Aí, você me pergunta. Leila, por que você não se maquiou no dia do seu casamento? Porque eu acho, gente, que eu não iria conseguir. Eu sou uma pessoa que eu fico muito nervosa. Então, eu ia acabar perdendo a paciência, sabe? E não ia conseguir realizar do jeito que eu queria. Agora, a maquiagem ficou linda. Eu iria casar, assim, de boas. Mas eu sei que no dia eu ficaria muito nervosa. E ia começar a dar tudo errado. Então, eu preferi me entregar nas mãos de uma pessoa que eu confiasse muito. E foi maravilhoso. Mas quis vir aqui reproduzir a maquiagem com vocês. E foi muito bom, gente. Eu amei. Tô aqui gravando, já tem quase duas horas. Mas ficou lindo. Eu amei. Achei que ficou muito parecida. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo, caiu nesse vídeo de paraquedas. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não clicou em gostei. Clica em gostei. É muito importante. E não deixe de comentar aqui o que você achou. Eu amei, gente. Amei, amei. Eu achei que ficaria parecida. Mas ficou mais parecida do que eu imaginei. Ficou linda. Ai, gente. Saudades, saudades. Inclusive, se você não me segue no Instagram, vai pra lá. Que eu tô sempre postando fotos de noivinha, de mim, do Lutson. E vira e mexe, eu dou uns relatos lá nas legendas. De como eu me senti. De como foi pra mim. Tá sendo bem legal. Muita gente tá curtindo e se identificando. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau. Tchau.